O laço O laço a mulher que eu quero bem Eu laço com os meus braços Esse pó também faz laço Já te laço desse pó Quando eu laço uma mulher Meu coração dá um nó Esse pó também faz laço Já te laço desse pó Quando eu laço uma mulher Meu coração dá um nó Laçador eu sempre fui Eu fui sempre laçador Hoje em dia estou laçado Nos braços do meu amor Laçador eu sempre fui Eu fui sempre laçador Hoje em dia estou laçado Nos braços do meu amor Vivo feliz e contente Vivo contente e feliz Quem me laçou eu queria Me laçou quem sempre quis Vivo feliz e contente Vivo contente e feliz Quem me laçou eu queria Me laçou quem sempre quis